O que eu conto é o seguinte, naquele dia, foi num sábado, na sexta-feira, o Hugo namorava uma menina chamada Sandra, na da perna, e a gente era aniversário dela, na sexta-feira. A gente saiu da Academia da Lamezone na sexta-feira, eu, Carlinhos, Hugo, Marcelo e Denilson, e a gente foi numa festa na casa dela. Tinha muita menina bonita, e o caralho, e a gente ficou lá. Só que eu e Marcelo Mendes, nós éramos mais atletas, não que melhor de luta, mas mais atletas do que o resto do pessoal. Eu e o Marcelo Mendes, a gente tinha combinado de correr nas paineiras no sábado, ir pra academia e depois ir pra praia. Então a gente não ficou até tarde na festa. Quando deu mais ou menos meia-noite e meia, uma hora da manhã, eu e o Marcelo Mendes saímos fora, que a gente ia correr de manhã. E isso que aconteceu, a gente e o Marcelo Mendes passou aqui em casa de manhã no sábado no dia seguinte, a gente deu uma corrida nas paineiras e foi pra Palamezone, na Lagoa. Chegamos lá, o trem já tava rolando, a gente deu um treininho devagar, porque a gente já tinha corrido, e tava esperando o pessoal pra ir pra praia. O Hugo acho que dormiu na casa da namorada, então não deve ter dormido bem. O Carlinhos e o Denilson tinham saído pra noitada, tinham ido pra boate, na sexta-feira. Em suma, acabou o treino, pegamos os carros, cada um no seu carro, bababá, com os atletas, com os alunos e foram pra barra. Quando o Hugo chegou primeiro na praia, e a gente ficou com dificuldade pra estacionar, porque ali no PP, né, difícil já, se hoje é difícil, antigamente também era também. Era o ponte da Praia da Moda, né, os artistas, a mulher bonita, o lutador famoso e tudo, e fiz estacionar. Eu tava procurando uma vaga, consegui uma vaga estacionar. Quando eu bati no calçadão, já tinha uma confusão rolando. Já tava o Robson Grace descendo com a arma na mão, já tava o Raia com a filmadora, entendeu, o Rixo descendo. Já tava descendo umas 40, 50 pessoas, entendeu, na areia, e a gente descendo, né, desorientado. E já vi aquela confusão descendo com o Hugo lá, tomando, se frotificando a enfrentar o Rixo. E eu já desci correndo pra guardar a bolsa, pra não ser roubado, porque não puder deixar a bolsa em qualquer lugar. Tipo, arrumar uma barraca pra deixar a bolsa, porque eu tava com a bolsa grande, né, com meus pertences. Sinal, eu tenho que descer na areia. Mas, na verdade, naquele dia, ninguém queria brigar comigo. Eu queria brigar com um monte de gênero, ninguém queria brigar comigo. Pela já minha história, podia ter enfrentado alguns caras do jiu-jitsu na época, ter me dado bem, ninguém quis brigar comigo. E o Hugo fez o papel dele lá. E aí, o que que acontece? O que que foi o papel da gente? A gente fazia uma roda pra ninguém juntar e ninguém se meter. Mas, mesmo assim, tava muito difícil, né, jogando areia no Hugo, entendeu? O Hugo, pô, querendo invadir a roda que a gente fazia, pra brigar com destrela, pra poder ter uma facilidade. E no intuito do pessoal de jiu-jitsu não era esse, né? Entendeu? Além que, pô, foi mano a mano. Mas, obviamente, que, pô, como pegou o desprevenido, que é aquela quantidade de gente muito grande, não só o abalo, não só o físico, por ter dormido tarde no dia anterior, também o emocional, porque ele não esperava uma atitude daquela, né? Mas lutou bem, fez o papel dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.